E aí galera do GameShark, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Penilhas e tá começando o que? Mais um GameShark aqui na Loading. Estou acompanhada de Claudio Prandoni. E aí Prandos, como que você tá? E aí Bru, tudo ótimo por aqui. Ainda mais hoje pra falar de uma das séries que eu mais gosto aí dos últimos anos, uma série cheia de ação, uma série show de bola. Pois é, a gente vai falar de uma franquia que eu particularmente gosto muito, está no meu top 10 de franquias preferidas. E eu estou falando dela, Bayonetta, que tem que ter toda aquela voz suave, aquela voz cremosa pra falar o nome dela, Bayonetta, com eco no fundo. Bom, pra quem não conhece, Bayonetta é uma franquia de ação e hackingslash da Platinum Games, estúdio japonês muito consagrado aí no mercado. A gente já tem dois jogos lançados dessa franquia, o Bayonetta 1 e o Bayonetta 2, e o terceiro já tá em desenvolvimento neste momento pra Nintendo Switch, deve sair aí sei lá quando, né? Ficamos nas expectativas. O primeiro Bayonetta chegou no Japão no dia... Aliás, chegou em 2009 pra Xbox 360 e Playstation 3, com publicação pela Sega. Na época ainda era uma franquia multiplataforma. Eventualmente, esse Bayonetta recebeu porte pra PC, Wii U e Nintendo Switch, além de uma remasterização pra Playstation 4 e Xbox One em uma coletânea meio recente, que também incluiu o Game Vanquish, que é outro sucesso da Platinum Games. Mas, Prandas, conta pra gente qual que é a origem de Bayonetta. Bom, vamos lá, Bru. Bayonetta é uma criação da mente de Hideki Kamiya. Ele é o criador e também o diretor do primeiro jogo da série. Antes disso, Hideki Kamiya fez fama trabalhando na Capcom, onde, entre alguns jogos aí, ele trabalhou em Devil May Cry. Ele também trabalhou no primeiro Resident Evil, foi o diretor de Resident Evil 2, e depois também foi um dos responsáveis pelo maravilhoso Okami. Voltando a falar do primeiro Bayonetta, o desenvolvimento do jogo começou em 2007, e o time de produção levou o nome, o apelido de Team Little Angels, o que é uma referência ao nome da equipe que fez o Devil May Cry lá na Capcom, que era o Team Little Devils. Acho sensacional esse trocadilho aí. No começo eu não sabia disso, quando eu conheci a franquia eu achei que era um estúdio diferente, dentro da Capcom, uma grande loucura. Mas, enfim. Bayonetta ainda tem Yusuke Hashimoto como produtor, que eventualmente assumiu a direção da sequência da franquia O Bayonetta 2. E pra criar a franquia do zero, o Kamiya disse que ele se inspirou um pouco na mitologia nórdica, o que eu acho muito curioso, e também buscou referências, é claro, em Devil May Cry, que na época já era um grande pilar aí do gênero de ação em Hacking Slash. Dá pra ver, né, Prandas, que o gameplay de Bayonetta tem muitas influências nessa franquia, inclusive, mas a gente vai falar sobre isso depois. Agora a gente precisa falar sobre a moça, a mulher, a cremosa, que dá nome ao título. Quem que é a Bayonetta? Ó, a Bayonetta, ela é uma misteriosa e poderosa bruxa do clã Umbra. No primeiro jogo, ela acorda de um sono de muitos anos, sem saber direito onde ela tá. Ela tá com alguns problemas de memória. Agora, pra você entender o básico da história, o que você precisa saber é o seguinte, que o universo de Bayonetta possui duas facções diferentes. Tem as Umbra Witches, né, as bruxas desse clã de Umbra, que são seguidoras da escuridão e usam demônios e poderes do inferno nos combates. E também existem os Lumen Sages, né, os sábios Lumen que seguem o caminho da luz e usam o poder dos anjos do céu. No primeiro jogo, ela precisa lutar contra hordas angelicais pra impedir os planos de Balder, que é o grande antagonista da história e faz parte aí dessa galera dos Lumen Sages. E assim, eu sei que no começo de Bayonetta tudo pode parecer confuso, não dá pra entender direito quem é do bem, quem é do mal, o que a Bayonetta tá fazendo ali, mas ao longo da história tudo vai se ajustando, os quebra-cabeças dessa narrativa vão fazendo sentido até o final do jogo. Vale mencionar alguns personagens secundários que acompanham aí a Bayonetta durante a primeira aventura da franquia e eles fazem toda a diferença da história. O Luca, que é o jornalista que tá sempre atrás da Bayonetta, a princípio ele acha que ela matou o pai dele e aí depois segue um caminho diferente que é bem clichê, mas é super engraçado. Tem a Jeanne, que é outra bruxa do clã Umbra e é, ao mesmo tempo que é a melhor amiga da Bayonetta, ela também é a grande rival, assim, um grande clichê de histórias também, mas adoro. E tem a Cereça, que é uma garotinha que a gente conhece logo no começo do game e ela vê a Bayonetta como a mãe. Mas enfim, agora que a gente já tem a base de história, acho que a gente pode partir pro tópico de gameplay. O que que torna a Bayonetta tão gostosa de jogar, Prandas? Tudo. Simples assim. Mas vamos explicar, vamos explicar. Bayonetta é um jogo single player, né, com visão em terceira pessoa, ou seja, você vê a protagonista o tempo todo na tela e por ser uma bruxa, a Bayonetta tem aí diferentes habilidades no combate. E por ser um hack and slash, também é um jogo cheio de combos e que você pode descobrir diferentes variações ao longo do gameplay. Você também vai aprendendo novas habilidades, a Bayonetta, além dos ataques corpo a corpo, ela também pode utilizar ataques à distância com um par de sapatos, que também, óbvio, são pistolas, são armas de fogo. E tem um outro detalhe, não é só um par de pistolas, é um par de um par. Como assim? Ela usa pistolas nos pés e também pistolas nas mãos. São quatro pistolas que ela usa nos combates. E ela também utiliza, claro, poderes mágicos, afinal, ela é uma bruxa e ela pode sumonar e invocar equipamentos de tortura e outras coisas muito loucas para prender os inimigos, para maltratar os anjos que ela enfrenta ao longo do jogo. E ela também pode se transformar em uma pantera no longo da aventura para correr com mais velocidade, enfim, avançar mais rápido pelos cenários. E tem, Bruna Penilhas, um detalhe crucial, um tanto quanto bizarro, na minha opinião, que é o fato de que, assim, a Bayonetta, ela é uma bruxa. Ela inteira é mágica, incluindo os longos cabelos dela. E os cabelos é o que ela utiliza para fazer as armas, para fazer os golpes. Então, assim, todos os golpes malucos que ela faz é com o cabelo dela, Bruna. É lógico que é legal ela ser uma bruxa, mas o lance dos sapatos de pistola e o cabelo que ela põe no corpo, é o grande charme de Bayonetta, é a grande maluquice galhofa que é Bayonetta. O combate é muito prazeroso justamente por conta dessa variedade de golpes que você tem. Quando você está no menu de carregamento, na tela de carregamento, tem até ali como você executar os golpes e você vai vendo os comandos na tela e vendo outras possibilidades. Quantas vezes você já executou aquele combo de golpes, é muito legal. Eu acho que eu nunca consegui explorar muito bem porque no Hack and Slash eu sou meia desesperada. Aperta, 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 esquiva. Aperta, 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 esquiva. Só vou, mas é uma delícia. E tem uma habilidade muito especial em Bayonetta que é importante, que é justamente a esquiva que eu acabei de falar. Só que essa habilidade dentro do jogo ela chama Witch Time e ela é essencial pro combate porque ela aumenta temporariamente a velocidade da Bayonetta. Pra executar essa habilidade você tem que desviar de um ataque de um inimigo no momento certo. E aí parece que o tempo desacelera e aí você consegue ter uma vantagem ali sobre o inimigo. Muito bem. Além disso, no combate você pode utilizar alguns itens consumíveis pra recuperar vida, coisa e tal. e também pode melhorar as armas da Bayonetta. Conforme você vai vencendo os inimigos você vai coletando aureolas douradas que dizem também ser referência aos anéis do Sonic, né? As argolas, afinal é tudo jogo da SEGA. E com elas você pode comprar mais itens, mais técnicas, mais habilidades pra Bayonetta ao longo do jogo. Além disso, existem cinco níveis diferentes de dificuldade. Vai do muito fácil, passa pro fácil, normal, difícil. E o mais difícil que aqui tem um nome todo estiloso chamado de Non-Stop Infinite Climax. Doideira. Não tentei esse modo ainda, quem sabe um dia. E ó, só pra gente ter um pouquinho da noção do sucesso de Bayonetta que ainda é e foi lá no passado, quando o jogo foi lançado a revista japonesa Famitsu que é super consagrada, um dos veículos mais importantes de games lá no Japão deu nota máxima pra Bayonetta 40 de 40 que na época ainda era super raro pra Famitsu. Verdade. A versão de Playstation 3, ela mantém média 87 no Metacritic. Bom, o sucesso parece ser grande, né? Mas o Bayonetta 2, a sequência, chegou cinco anos depois, em 2014, exclusivamente pra Wii U. Mas por que a franquia deixou de ser multiplataforma? Tem um motivo pra isso, né, Prandas? Tem. E realmente é uma situação esquisita, né? Porque o primeiro jogo era só pra Play 3 e Xbox 360. E a continuação foi só pro Wii U, que na época já não era um dos videogames mais bem sucedidos, né? A galera já tossia um pouco o nariz. Mas essa explicação veio na Tokyo Game Show de 2012, em que o diretor executivo da Platinum, o Atsushi Inaba, disse que sem o apoio da Nintendo, Bayonetta 2 simplesmente não existiria. Que foi a Nintendo que se mostrou disposta a apoiar o projeto, a bancar o desenvolvimento, a dar grana pra fazer ele se tornar realidade. O jogo foi anunciado em uma Nintendo Direct e teve o Yusuke Hashimoto assumindo a direção e o Hideki Kamiya como correteirista ao lado de Bingo Morihashi. Pois é, em termos de história, o Bayonetta 2 ainda traz a Bayonetta como protagonista. A gente não vai dar muitos detalhes aqui pra até não estragar a trama do primeiro pra quem não jogou. Mas o grande destaque agora, ela tem o visual diferente. Ela tem o cabelo curtinho. Ela não tem mais o cabelo longo que a gente via no primeiro jogo. E aí chamou muito a atenção da galera por conta disso. Aí o jogo começa com a Bayonetta em uma missão de resgate da Janine, que é a melhor amiga dela. Ela foi levada pro inferno depois de um summon ali que deu meio errado. É, basicamente isso. Em termos de gameplay, o Bayonetta 2 melhora o combate em todos os sentidos. É um jogo fenomenal. Muitos dos golpes dos combos originais também foram preservados. Então, se você jogou o primeiro, você já sabe como começar a jogar o 2. E as animações também estão muito mais refinadas. Ao passo que a própria Bayonetta, a nossa protagonista, ganhou mais habilidades. Uma delas é o Umbran Climax, em que os jogadores podem deixar os poderes da Bayonetta ainda mais fortes por um curto período de tempo. Jogaço, gente. Bom, eu sei que talvez vocês queiram saber qual que é o melhor na minha opinião e na opinião do Prandas. Calma que a gente vai falar sobre isso e muito mais quando o GameShark voltar depois do intervalo. Então fica aqui com a gente. GameShark de Bayonetta está de volta. Agora a gente vai falar sobre alguns aspectos gerais da franquia Bayonetta. Começando pelo fato que em 2018 a franquia recebeu uma coletânea no Nintendo Switch com o Bayonetta 1 e com o Bayonetta 2, que é essa coletânea aqui maravilhosa. Quem comprou a edição física recebeu o Bayonetta 2 em cartucho e o Bayonetta 1 vem como download de código digital para você resgatar no seu Switch. Tem alguns ajustes visuais nessa coletânea para o gameplay, mas nada muito significativo. Você chegou a jogar a Bayonetta no Switch, Prandas? Joguei. Não fui até o final porque eu já tinha jogado o Bayonetta 1 no Play 3 e o 2 eu joguei no Wii U logo que foi lançado. Mas joguei bastante, especialmente do 2 no Switch. E acho que o mais legal, Bru, é ver como realmente adaptaram a experiência das plataformas originais para o portátil, sem nenhuma perda de desempenho. Bayonetta é um jogo muito rápido e que é importante ele ser rápido, que a jogabilidade role de forma fluida, porque os combates são muito frenéticos. E você ter essa experiência ali na palma da mão sem perder nada de desempenho ou qualidade gráfica, eu até hoje acho impressionante. É muito gostoso de jogar no Switch e é que nem você falou, o Bayonetta tem muitos elementos e o Switch não deve nada nesse sentido até no modo portátil. Então, fica aí a dica. Para quem ainda não jogou Bayonetta, eu, por exemplo, eu joguei o primeiro no PlayStation 3, mas o 2 eu cheguei a perder porque ele foi lançado para o Wii U e eu não tinha o Wii U, né? E, inclusive, o Bayonetta 2 acabou, acho que acabou até vendendo menos do que o esperado em consequência das vendas do Wii U que também foram baixas na época, né? Então, é bem legal que rolou esse lançamento aí para o Nintendo Switch. Olha, outra coisa legal se você está afim de entrar no mundo de Bayonetta é que em 2013 a franquia recebeu um filme animado produzido pelo estúdio Gonzo. Essa animação se chama Bayonetta Bloody Fate ou Bayonetta Destino Sangrento e está disponível na Netflix e no Amazon Prime Video aí se você ficou com vontade de assistir. O filme é curtinho, tem cerca de uma hora e meia de duração normal e conta a mesma história do primeiro jogo da série com algumas diferenças pequenas mas assim, é tranquilo porque ele não é canônico então se mexeu em alguma coisa ali que você não gostou fica tranquilo porque o que vale é o que está nos jogos. Outro detalhe bem interessante sobre esse desenho é que essa foi a primeira produção da franquia a contar com um elenco de dublagem em japonês. Ainda que seja uma produção nipônica Bayonetta sempre focou em ter vozes em inglês e a recepção foi tão boa que os atores do filme voltaram a dublar dos personagens em Bayonetta 2. Preciso confessar que eu ainda não vi esse filme está na minha fila preciso assistir, tá? Fico aqui com a carteirinha da vergonha de Bayonetta que eu ainda não conferi mas vou assistir antes que saia do catálogo da Netflix do Amazon Prime também. Mas bom, por que a gente está falando de Bayonetta? Além de ser uma franquia que a gente gosta muito e de ser uma franquia muito importante tem um game novo vindo por aí Bayonetta 3 já foi anunciado foi uma surpresa do The Game Awards 2017 e ele vai ser exclusivo de Nintendo Switch as expectativas estão lá em cima né, Prandas? Estão lá em cima mas assim 2017 né, Bruno? Que foi anunciado já faz 3 anos que ele foi anunciado meu Deus daqui a pouco vai fazer 4 anos misericórdia é verdade já faz bastante tempo e assim ao longo dos anos o que a gente tem visto é o pessoal da Platinum especialmente o Hideki Kamiya falando que ó galera tá tranquilo a produção do jogo tá seguindo normalmente mas claro a gente fica aqui no hype fica na ansiedade na expectativa porque pô não soltam nem uma fotinho faz um rabisco da Bayonetta no guardanapo mostra pra gente só pra saber o que tá rolando e vale lembrar nesse meio tempo entre o anúncio de Bayonetta 3 em dezembro de 2017 e agora primeiro semestre de 2021 a Platinum anunciou e lançou o Astral Chain que também é um hack and slash também exclusivo do Switch que eu acho ele um jogo muito bom muito inovador e experimental em alguns aspectos e que eu acho que ele pode dar algumas pistas ao menos um gostinho do que a gente pode esperar do Bayonetta 3 também cara eu adoro o Astral Chain inclusive a gente vai falar sobre ele ainda nesse bloco antes disso bora conferir o trailer de anúncio de Bayonetta 3 que é rapidinho tem uns negocinhos ali uns detalhes um logozinho e é isso que a gente tem de Bayonetta 3 confere aí a gente vai Dual Cloud vai o aprender Agora sim, você mencionou Astral Chain, Prandas, e eu tenho um carinho muito especial para esse jogo. Eu gosto muito dos games da Platinum, Astral Chain não foi diferente, eu adoro esse jogo, a trilha sonora é uma delícia. E para você que não conhece esse game e quer saber mais o que é Astral Chain, o nosso repórter Gabriel Benzi preparou uma reportagem especial para apresentar esse mundo para você. Se você curte Bayonetta e os jogos da Platinum Games, fica comigo porque hoje eu vou falar para você sobre um dos games da desenvolvedora que não fez tanto barulho quando foi lançado. Astral Chain chegou ao mundo em 2019 como um dos exclusivos para Nintendo Switch. O game traz algumas das mecânicas familiares de Nier Automata e de outros jogos da Platinum, mas com um toque um pouco diferente. Então bora conferir o que tem de tão especial nesse jogo. Astral Chain se passa em 2078 com a humanidade à beira da extinção em massa. Nesse cenário pré-apocalíptico, o restante da população passou a viver em uma mega cidade chamada de The Ark, que fica em uma ilha artificial. No game, o mundo está sendo invadido por entidades chamadas de quimeras, que são seres interdimensionais invisíveis aos olhos humanos. As quimeras são formas de vidas do plano astral, que é um universo paralelo dentro do jogo. Essas entidades começaram a invadir a nossa realidade e causar destruição. Por conta delas, civis foram levados para o plano astral e a matéria vermelha surgiu para corromper qualquer ser vivo, incluindo nós humanos. Para vencer a ameaça à humanidade, uma força-tarefa especializada da polícia é criada. Essa força-tarefa tem suas próprias quimeras, que são controladas por correntes astrais, e é por isso o nome do jogo. No começo da campanha, você assume a posição de um de dois gêmeos policiais, que são recrutados pela força-tarefa. Você pode customizar o visual, mas o outro gêmeo sempre vai ser do gênero oposto e se chamará Akira Howard. Os dois irmãos foram adotados pelo então capitão da força-tarefa, Maximilian Howard, e agora se juntam para honrar o nome da família no campo. A gameplay pode até lembrar outros jogos Hacking Slash da Platinum, mas com a introdução das quimeras, as mecânicas se tornam bem originais. O jogo não é em mundo aberto, e sim é dividido em fases. Entre cada missão, você retorna para uma base, um centro de operações, onde você pode conversar com personagens para explorar a narrativa e testar suas habilidades num centro de treinamento. Fora da base, a jogatina se alterna entre duas opções, combate de ação frenética e a investigação policial bem detetivesca. Vamos então começar pelas batalhas. A maior parte do combate é feito em parceria com a sua quimera, que neste caso passam a ser chamadas de unidade Legion. Você começa o jogo com apenas uma Legion, e conforme avança na campanha, você consegue capturar outras quatro para ajudar na dinâmica do jogo. Cada uma das Legion tem um estilo de combate diferente. Por exemplo, tem uma Legion com uma espada, uma com um arco, uma com um machado e uma que luta com os punhos. Já no lado investigativo, você consegue uma Legion K-9, que serve para rastrear inimigos. Você pode alternar de Legion em qualquer momento da batalha que ocorre em tempo real. Na base, você consegue aprimorar as habilidades de cada uma, liberando novos ataques e funções. Você também consegue controlar a Legion com um analógico e seu personagem com outro. Dá para usar diferentes estratégias, como, por exemplo, usar a sua corrente astral para imobilizar um inimigo e derrotá-lo. Fora do combate, neste jogo de aventura e ação, você também trabalha como um detetive, questionando NPCs, coletando pistas e resolvendo quebra-cabeças para avançar na campanha. Apesar de não ser conhecido por todo o mundo, Astral Chain vendeu mais de um milhão de cópias em menos de um ano para a Nintendo Switch, superando todas as expectativas da Platinum e criando uma legião de fãs que esperam ansiosamente por uma sequência. Mas já me fala lá na hashtag GameShark o que você acha desse jogo. Já jogou? Quer jogar? Comenta com a gente que eu fico por aqui e devolvo vocês lá para a Bruna. O GameShark vai para um rápido intervalo, mas logo mais eu e Cláudio Prandoni estaremos de volta para jogar Bayonetta. GameShark está de volta agora para jogar Bayonetta 2. Brandas, eu sei que Bayonetta 2, por ter sido exclusivo de Wii U, eles têm umas roupinhas diferenciadas aí para Bayonetta, né? Exatamente. Vamos tirar a Bayonetta do armário aqui. A gente está vendo ela com a roupinha padrão, né, de Bayonetta 2, como você comentou, né, com o cabelinho mais curto. Mas tem roupinhas de Nintendo, né? Tem ela de Princesa Peach, tem ela de Link, de Legend of Zelda, tem de Samus com armadura, inclusive o tiro dela muda. Tem também de Star Fox, tem do Bayonetta 1 com penteado diferente, a roupa também diferente. Tem ela com um véu sob o rosto, tem ela versão freira, uma santa. E tem também as roupinhas de Nintendo com o penteado do Bayonetta 1, incluindo da Princesa Daisy, né, que é a outra princesa. Que legal. Posso escolher uma roupinha? Ah, eu quero ver a da Samus em ação, eu não cheguei a ver no gameplay. Vamos lá. Bora. Ai, que legal. Olha, Prandas, aproveitando que a gente mostrou aí as roupinhas da Bayonetta com essas poses sugestivas, a gente tem que, se a gente tá falando de Bayonetta, a gente não pode deixar de falar sobre a sexualização da Bayonetta e como ela pode ser positiva, diferente de outras sexualizações que a gente vê no mercado dos games, né? Primeiro é importante a gente ressaltar que quem criou o design da Bayonetta foi a Mari Shimazaki. Mari Shimazaki, não, Mari Shimazaki, perdão. Ela foi quem criou o design dos personagens de Bayonetta, inclusive da protagonista. Só que o Camilla, como diretor, ele tava ali guiando todo o processo criativo, né? Então ele pediu pra que ela criasse uma bruxa moderna que usa óculos e impunha quatro pistolas, que a gente já falou disso. E aí, pro Camilla, a base dos ataques da Bayonetta é sua sexualidade e feminilidade. O que é estranho, né? Mas na prática, Bayonetta pode ter muitos outros significados, porque o jogo não foca só nisso. Mas tem muitas poses, né, Pranda? Tem muitas poses engraçadas. Tem muitas poses. Assim, confesso que eu acho um tema muito interessante de discutir. Ainda mais que a gente tá falando aqui de uma personagem que já tem mais de 10 anos, quase 15 anos, né? Desde que foi criada. Então, se assim, ainda hoje, se hoje ainda ela levanta esse tipo de discussão, imagina mais de 10 anos atrás, né? Pois é. Eu, assim, a minha impressão, que vale lembrar de um homem branco hétero, né? Então não vou dizer que sou o cara mais apropriado, a pessoa mais apropriada pra falar sobre isso. Eu sinto que, às vezes, a sexualização pode passar um pouco da linha pra algumas pessoas. Mas eu acho interessante de ver isso sendo explorado nos jogos. É uma protagonista que você controla. E é algo que a gente não vê acontecendo muito nos games, né? E ainda assim, eu sinto que em nenhum momento é desrespeitoso com a personagem. Mas aí deixo mais pra você comentar. Não, é assim, por que eu gosto tanto da Bayonetta e por que eu acho ela diferente das personagens que também são sexualizadas em outros games? Porque eu acho que o negócio da Bayonetta tem vários motivos, mas um deles é tão exagerado, é propositalmente exagerado pra ser escrachado, pra ser idiota, pra ser besta mesmo. Vira uma grande zoeira, né? É, uma grande galhofa, mas o principal ponto é que isso não atrapalha a história dela. Não é um obstáculo pra ela, ela não depende de nenhum personagem homem. Ela é forte pra caramba, ela é independente, ela tem a vida dela ali. Então, e é um jeito também de, acho que até de empoderar ela como ela é, de tipo, ela não é nenhuma santa e tá tudo bem. Eu acho que tem um lance assim de sexualidade nos games que não é que a gente quer que as personagens deixem de ser sensuais e sexys em determinados escopos. É que quando a base dela, da história dela é só ser sexy pronto, aí é um problema, sabe? E não é o caso da Bayonetta, é um grande destaque da característica dela como personagem e no gameplay e tal, mas a história mostra outra coisa também. E ela é super independente, então por isso que eu acho que tá tudo bem nesse sentido. Tá tudo bem em Bayonetta, porque acaba sendo engraçado e diferente pra personagem. Não é só poses, ela não tá ali só pra fazer poses engraçadas e extremamente bizarras, mas enfim. É uma longa conversa que renderia horas e horas e outros exemplos do mercado dos games. Mas eu acho que isso também joga a favor da personagem, que mostra como ela foi bem construída. E não só ela, mas o universo que ela habita, onde ela atua. É como você falou, a sexualidade dela, a sensualidade dela, melhor dizendo, isso não afeta a história, né? Sim. Eu adoro Bayonetta, eu não vejo a hora de jogar o 3. Meu Deus, Prandas! Quando você acha que sai o 3? Olha, eu acho que sai no máximo até o ano que vem. No máximo, assim. Tipo, começo do ano que vem ou final do ano que vem? Não, vou chutar longe. No máximo até o final do ano que vem. Se saísse esse ano, eu ficaria muito feliz, não duvido. Mas assim, é... Eu acho que assim... Lógico que eu queria ver um gameplay pra ver como é que o jogo tá e coisa e tal. Só que eu também sempre parto do ponto de que, tipo... A Platinum, eu tenho muita confiança nos games que ela produziu. O Astral Chain, a gente já falou, é muito bom. O próprio Nier, que a gente já falou aqui no Game Shark. É... Então, eu acho que ela tem que tomar o tempo que for necessário pra desenvolver esse jogo. Concordo. Não precisa pressar, né? Não precisa. E então, eu tô aqui, pronta pra receber Bayonetta 3 quando você quiser, Caminha. Tô prontíssima. Bru, olha... Cara, que maravilhosa esse skin de Samus pra Bayonetta. Sério mesmo. É muito legal mesmo. Eu não tinha visto ela em ação ainda. Gente, os chefes desse jogo também são divertidíssimos. Qual que você prefere, Prandas? O 1 ou o 2? Ah, e o 2. Assim, acho o 2 perfeito. De verdade. Ele pega o 1, ele melhora em tudo o 1. E acho que esse porte de Switch trouxe a única coisa que faltava pra ele. Que era ser totalmente portátil, sabe? Você poder jogar onde quiser. Porque de resto, assim, é um jogo muito redondinho. Muito divertido. Desafiante, sabe? Tem muitos extras pra você procurar e desbloquear. Tem um monte de coisa na lojinha. Tem essas skins de Nintendo também, tudo louca. Eu acho, assim, sensacional. De verdade. Acho uma... Top 3, assim, em jogos da Platinum. Ah, com certeza. Eu gosto muito do 1. Eu acho que o 2, ele realmente aprimora o gameplay em todos os aspectos. Então, o supra-sumo, em termos de gameplay, tá no 2. Espero que o 3 supere isso. Mas eu acho ele muito curtinho. O 1 também não é um game muito longo. Mas eu tenho a impressão que eu terminei o 2 mais rápido do que o primeiro. E aí, isso me frustrou um pouquinho. Mas são dois jogos excelentes. O primeiro eu tenho mais apego. Olha aí as poses do cabelo. O primeiro eu tenho mais apego, principalmente por causa da história. Eu gosto muito da... Da Cereça, que acompanha ela ali no começo do jogo. E vários mistérios e tal. Mas o 2 também é muito bom. E a luta final do primeiro também me marcou bastante. Então, eu fico aí nesse impasse. Mas, na real, eu acho que o primeiro é o meu favorito. Algo que a gente acabou nem comentando nos outros blocos. O que você achou da entrada da Bayonetta no Smash Bros? É verdade. Olha só. Cara, eu queria muito o Amiibo dela. Eu queria muito, muito o Amiibo dela. Mas, se eu não me engano, é um dos Amiibos mais raros e... E tem duas versões do Amiibo dela, né? Porque tem ela com a skin do 1 e a skin do 2. Tem. E aí é caro, enfim. E não tem mais como comprar. Mas eu não sou uma grande jogadora de Smash Bros. Mas, pelo que eu sei, ela é uma personagem meio OP, né? Já chegou até a ser, tipo, banida de campeonatos. Na versão de Win-O, ela era bem quebrada. Chegou a ser banida de campeonatos. Não antes de rolarem, né? Rolar um certo domínio dela em competições. Eu lembro que teve até algum torneio em que a final era Bayonetta contra Bayonetta. Nossa, sério? É, porque ela era muito dominante. Mas você gosta de jogar com ela? Ela mudou bastante desde então? Cara, o que eu acho mais impressionante é como jogar com ela no Smash Bros. É muito parecido com controlar a Bayonetta nos jogos dela, sabe? Na Bayonetta, entendi. Os golpes que ela tem, até o Witch Time, né? A esquiva que ativa essa câmera lenta, tem no jogo. Tem o cenário dela também, que é muito louco. Porque ele é todo em movimento. Na real, fiquei muito surpreso quando ela entrou. Porque eu jamais imaginaria a Bayonetta entrando no Smash Bros. Faz sentido. Ainda mais pela aproximação da Platinum com a Nintendo nos últimos anos. Mas pra mim veio muito do nada quando ela foi acrescentada. Foi uma boa surpresa. Do nada... É que, bom, na época, acho que até poderia ser uma grande surpresa. Mas agora, nessa altura do campeonato, com o Smash Bros. sendo o grande host aí de personagens da Nintendo e até além... Ah, sim, sim. Super natural ver ela lá, né? Pra mim já tá no ponto de é estranho não ter um personagem da Sony, sabe? Um Kratos, alguma coisa assim. Pois é. Gente, esse começo de Bayonetta 2 é muito bom, né? É perfeito. Ela tem que enfrentar anjos e demônios ao mesmo tempo. É muito bom. Esse começo é perfeito. Ela em cima dos jatos, enfrentando os bichos. Essa batalha ao redor do prédio. Meu Deus. Pois é. E adivinha só? Eu já estou com vontade de jogar esse game de novo? Mas eu vou esperar. Tá insolada. Não, eu vou esperar. Eu vou esperar quando... Sei lá, se me derem uma data pra Bayonetta 3, final do ano. Até o final do ano eu rejogo o 1 e o 2 pra dar aquele refresco na memória. Doce. Válido. Importante. É. Mas enquanto isso não acontecer... Ai, meu Deus. Estamos aqui na expectativa. O que você gostaria de ver em Bayonetta 3, Prandas? Você acha que vai ser muito revolucionário? Ai, não sei. Não sei. Porque algo que eu gosto muito no 2 é como ele tem uma variedade grande. Quando o jogo está caindo na repetição dos tipos de fases, ele te joga alguma coisa diferente. Um momento mais de exploração ou uma luta com um formato diferente. Pro 3, eu acho que eu gostaria de ver talvez uma aventura um pouco maior. Talvez ele explorar um pouco ambientes mais abertos. Porque Bayonetta é uma experiência muito linear, né? As fases têm começo, meio e fim, né? São grandes corredores, basicamente. É, eu ia falar a mesma coisa. Acho que tem uma oportunidade. Também acho. Porque de gameplay, é muito difícil a gente pensar o que pode aprimorar em um gameplay que já é muito bom. É claro que dá pra colocar uma habilidade nova ali, outra ali, fazer umas brincadeirinhas. Mas a base do gameplay já é muito boa, já funciona muito bem. Então, o que a gente espera talvez é ver principalmente uma revolução nos gráficos. Porque esse jogo, lembrando, é de 2014. E já tem os gráficos ótimos. Sim. Então, a gente espera ver um pouquinho mais aprimorado do que isso no Switch agora, né? Tantos anos depois. Até porque assim, o Bayonetta 2 foi feito pensando no Wii U. Que era um videogame com potência similar ao Play 3, ao Xbox 360, um pouquinho melhor do que eles. O Switch já tá um patamar acima disso, né? Então, ainda que ele não seja equiparável ao Play 5, ao Xbox Series X, ele já é melhor do que o que a Platinum tinha como base pra fazer o Bayonetta 2. Então, eu acho que dá sim pra esperar um bom upgrade nos gráficos. É, eu quero ver também o frame rate, como que eles vão encontrar esse equilíbrio aí de aprimorar gráficos e manter o frame rate que um hackingslash da vida pede, né? Porque não é fácil. Ah, eu confio. Eu acho que vai dar bom. Eu confio também. Eu sou cadelinha da Platinum Games. Inclusive, já fiquei com vontade de jogar Astral Change de novo. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, é muito bom. Que droga. O que a gente faz, Prandas? A gente precisa parar de dormir pra jogar tudo que a gente quer jogar. Ai, pior que... Não façam isso, tá? É só brincadeira. Não façam isso. Durmam, se alimentem. É importante dormir. É. Bebam água. Não façam isso. Olha aí o brother dela do Gates of Hell. Bom, a gente acabou num momento muito certo esse gameplay porque o nosso tempo do Game Shark de hoje também acabou, Prandas. Certinho. A Bayonetta é perfeita, né? Ela sabe o que precisa fazer. Ela sabe. Ela entrega o recado. Não deixa nada pra ninguém. Prandas, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Foi um prazer falar dessa franquia maravilhosa com você. É isso aí. Obrigado pelo convite. Sempre que for pra chamar a Bayonetta ou um outro jogo da Platinum, pode chamar. É, espero poder falar de Bayonetta 3 aqui em breve, né? Mas enfim, gente. Obrigada. Até a próxima. Continuem aqui com a gente na Loading, a casa dos games. Tchau. 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 Tchau.